E fala galera, beleza? Aqui quem fala? Eu que estou trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikaze Play E família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Da nossa série de Minecraft Atividade Sobrenatural Família E olha só Estão escutando Barulho estranho, rosnado Eu não sei se isso é zumbi Ou se é outra entidade estranha Meu Deus do céu Família, estamos aqui insanamente procurando ouro Eu consegui encontrar 11 minérios de ouro Eu ia desistir, eu só bati aqui nesse cantinho aqui Não, aqui na verdade, nesse cantinho aqui E consegui encontrar mais um pouquinho de ouro Eu tinha apenas 3 Então eu consegui encontrar 8 minérios de ouro aqui nesse cantinho Eu já estava quase desistindo de minerar aqui família E eu preciso de muito, muito mais Porque a gente vamos para o The End E no The End tem o dragão do fim Ai meu Deus E como vocês sabem, esse mundo é completamente diferente É um mundo sobrenatural E eu não sei como vai ser o dragão Eu não sei como vai ser o The End Se ele vai ser igual Porque o inferno Família, tem muita gente falando que não é inferno É nether Família, a tradução de nether É inferno Então é o submundo do Minecraft Que seria o inferno no jogo Por isso que as vezes eu falo inferno E as vezes nether Encontramos uma caverna Família, se vocês gostam dessa série Não esquece que vocês precisam apoiar Deixando aquele likezão bolado Então se você gosta mesmo dessa série Gosta de Minecraft aqui no canal Então vamos tentar quebrar o recorde de like Que é muito importante E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo Porque só inscrito no canal sabe quando sai vídeos novos Então se inscreve aqui Para você não perder mais nenhum vídeo de Minecraft Atividade sobrenatural E mais nenhum vídeo de Minecraft Pocket Edition Família É muito importante E caímos aqui Ah, não era uma caverna É uma caverna Mas é uma caverna bem pequenininha E aparentemente não tem nada por aqui Encontramos até Diamante aqui, ó Minério de diamante Só que eu acho que não vai ter ouro por aqui Eu vou dar uma cavada em volta Pode ser que a gente encontre Eu não estou pegando Outra coisa Minério de ferro E nada mais Eu só quero Opa Mais caverna aqui Família Olha só Encontrei mais caverna aqui E aparentemente Não era Deixa eu ver aqui Não era o zumbi Que estava fazendo aqueles Rosnado Estranho Olha só Deixa eu ver Para onde eu vou Deixa eu ver Tá, vamos cavar para cá Vamos ver se a gente encontra Uma caverna aqui Para a gente poder Estar Tentando Encontrar Minério de ouro É, eu acho que aqui não vai ser tão Fácil Da gente estar encontrando A gente precisa subir um pouquinho mais Olha só Nada Nada Bastante redstone Mas nada de ouro Tá, família Ai que tenso Beleza Eu acho que vou jogar esse aqui Isso Pegar esse outro minério estranho aqui Pode ser importante Nossa, estou quase morrendo de fome Eu nem percebi Tá Vamos sair daqui Dessa caverna Antes que eu fico preso Ou perdido por aqui Vamos tentar subir mais um pouquinho Para ver se a gente consegue encontrar Ai meu Deus Nossa, eu sou muito burro Calma Vai na água Isso Ok Colocar um bloco aqui Para a gente poder escalar Prontinho Agora é só voltar por aqui Família Eu acho que nós precisamos encontrar Uma outra caverna Para estar tentando encontrar ouro mais fácil Ou voltar para o Nether E tentar conseguir ouro Matando mobs Ó, conseguimos sair Ok Aqui a porta Tá Ok Tá, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho Rapidinho Eu não lembro de ter esses blocos aqui no caminho Olha só Tá vendo isso aqui Família A última vez que eu entrei aqui Vocês lembram Tinha esses blocos no caminho Eu acho que dava para a gente ir direto Não era Ué, que estranho Peraí Não era só um corredorzinho pequeno Não era só um Mini corredor aqui Para a gente passar Igual aqui Isso é estranho Bom A câmera de segurança Eu não vou remover Que é bem importante Vocês falaram Deixar aqui Beleza Aqui está mais claro agora Porque eu estou usando capacete Ok Tem essa porta A gente precisa explorar ela Só que eu não Não quero mais abrir Nenhuma porta Por enquanto Família Aqui Eu não quero arriscar Minha vida Por enquanto não Eu só quero ver Se tem alguma coisa Tem outra porta Ali no fundo Bom Agora é de dia Tem um morcego Ali Ele está ali É aquele Carinha que eu quero matar Da última vez Eu não consegui matar ele É de noite É de noite Família Meu Deus Matei ele Meu Deus Olha Tem alguma coisa ali Fecha aqui A gente vai explorar Esse lugar ainda Ali tem outra porta Secreta Tem alguma coisa aqui E tem outra porta Ali também Deixa eu dar uma olhada Aqui Ok Eu acho que não tem mais nada Eu encontrei Essa placa aqui Em cima da mesa Olha só Tem algumas coisas aqui Muita carne podre Um morcego Aqui zanzando Uma coisa estranha Aqui em cima Tá Esse aqui pode ser O lar Do Five Nights at Freddy's Uma boneca no chão Beleza Eu acho que é de noite Eu não tenho certeza Confunde muito Mas eu acho que é de noite Ok Coi 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 Vamos sair daqui agora Vamos em busca do ouro Para a gente conseguir Completar a conquista Beleza Coi 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 Será que tem ouro para cá? Será que tem ouro para cá? Tô escutando barulho de água Tá Melhor não mexer por aqui Aqui é estranho Pode aparecer coisa muito bizarra Fecha a porta Toma cuidado Isso Prontinho Tem câmera ali do lado direito E agora vamos para cá Tem água para cá? Não E aqui Cuidado Outra câmera ali Ai meu Deus Ai caracas Tem um Tem um clipper ali Tom Nossa Eu não apertei para essa flecha sair não Morreu Como assim? Não estou conseguindo passar Ai passei 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 Como assim? Está escuro aqui Tá Vamos continuar Vamos 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 Isso Espera aí Espera aí Algo Algo está errado aqui Eu não coloquei Esse bloco aqui não Sempre Quando eu entro Eu deixo aberto Para eu me voltar Rapidex O que será que está acontecendo? Tá Vamos subir Vamos subir Ai meu Deus Apareceu algo no chat Ah Eu acho que isso aqui É o Slender Não Não quero abrir isso aqui agora não Vamos sair aqui Pula Não É de dia É de dia Família Tapa aqui É de dia ainda Ok Olha só Eu tenho Deixa eu dar uma olhada aqui Eu tenho 28 barras de ouro E eu tenho mais 11 Aqui para assar Deixa eu pegar aqui Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui Um pouquinho de combustível Tira Isso aqui Coloca isso aqui Aqui Tá Eu tenho frascos Com água Mas eu não vou estar utilizando agora E eu vou guardar Nossa Está lotado Os nossos baús Está ficando mega lotado novamente Tá Deixa eu guardar aqui As pedras Essa pedra Mineiro de carvão Isso aqui também Isto e isto Ah Vou guardar carne podre Vou guardar tudo aqui Tá Nossa Lotou novamente Está completamente lotado Os nossos baús Olha isso Meu Deus do céu Mas de boa Deixa eu vir para cá Olha só Deixa eu ver Vou guardar um pouquinho de coisa aqui Isso aqui também Isto Isso Vou ficar com um pouquinho de madeira Vou guardar isso também Deixa eu dar uma olhada Eu tenho poção estranha aqui Muita poção estranha E aqui nenhuma poção Mas acho que eu tenho mais poção aqui Poção de força Dois E também tenho regeneração Normal, né Isso Caramba Ela pode ficar seis minutos Se eu não me engano Dois minutos Só colocar redstone Se eu não me engano Cadê, cadê, cadê Cadê redstone Aqui Redstone Vamos pegar aqui Vem para cá Deixa eu pegar esse aqui Tirar esse aqui daqui E vamos jogar aqui Poção de Regeneração Onde tem uma Nossa, mano Que susto Que susto Senhor village O que você quer aqui Tá, beleza Pega aqui Se eu não me engano É só colocar redstone E vai dar certo Vem para cá Será que realmente vai dar certo Ué Não era só colocar redstone Meu Deus Meu Deus Eu acho que era só colocar redstone Que ela Iria aumentar o tempo Regeneração Regeneração Força dois Eu juro que eu não lembro mais Ou é Será que é o pod blazer Olha só Força dois Não Também não é o pod blazer Família Que estranho Tá, beleza Olha só Dois minutos Dois minutos Tá, beleza Vou deixar isso aqui guardado Por enquanto Dois minutos Dois minutos Está bom Deixa eu guardar essas aqui também Vou ficar só com uma Que eu acho que não preciso demais Guardar isso aqui Isso aqui também Poção sem efeito Beleza Poção estranha Se eu colocar redstone direto Não vai Cadê o pod blazer O pod blazer Vem para cá Joga ele aqui Ok Ele vai virar poção Deixa eu sair daqui Deixa eu dar uma olhada E ver como é que está Aqui por fora Família Vamos dar uma olhada Eu preciso agora Arrumar um jeito De estar criando Um lugar Para estar subindo aqui Aqui está lotado De moça do Five Nights Antifreds Olha só Completamente cercado Vamos tentar fazer O seguinte Vamos matar esses aqui Que eles se mexem Se mexem Durante o dia Esse aqui Ok Aquele ali Mata Aquele ali Caramba A flecha está escapando Cuidado Mata aquele ali Pronto Olha só Agora vamos descer E matar eles Família Sim Vamos tentar matar todos eles Para tentar limpar Pelo menos um pouquinho Vamos sair daqui Cuidado Descer Beleza Vamos tentar matar eles Desculpa Ai Peraí A espada não está funcionando A espada não está funcionando Família A nossa flecha Ela está atirando Sozinha Nossa Minha espada não funciona Neles Como assim Olha isso Será que é só naquele Minha espada não funciona Família Calma Esse é muito bizarro Ai Bati Tem que bater Nos pés Nossa Tem um Nightmare Vindo aqui do meu lado Calma Calma Vamos matar ele aqui Assim Chega perto Aí Teletransporte Calma Alguma coisa aqui Teletransporte Toma Boa Matei ele Matei ele Será que é esse aqui Que está fazendo teletransporte Mata ele Está se mexendo Mata esse aqui Boa Matei Deixa eu dar uma olhada Para cá Ok E eu tenho que acertar Os pés deles Esse aqui Não se mexe também Bate no pé Isso Esse aqui Eu acho que também Não se mexe Beleza Essa espada É muito forte Ai caramba Não está funcionando aqui Não está funcionando O que acontece Não consigo acertá-los Olha isso E esse aqui Pera aí Pera aí Esse Se mexeu Calma 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 Cinco horas Vou ter que voltar Para a vila Olha só Eu tinha uma ideia Podemos colocar Coisas assim Porque a gente Pula aqui E já pode pular Nossa É verdade Nem precisamos Fazer entrada Porque a gente Coloca apenas Um bloquinho assim E já podemos subir Usando o super pulo Olha só Família Boa Ok Bom Eu acho Eu acho que já estou pronto Deixa eu dar uma olhada Para a gente Brudente Deixa eu dar uma olhada Aqui Poção de força E agora A gente coloca A redstone Poção de força Opa Tira esse Deixa eu jogar Esse aqui Para cá E agora Ela vai se transformar Em poção de força Dois Sim Beleza A gente vai levar Bastante poção de força Deixa eu vir para cá Vim para cá Vamos ver Quantas maçãs douradas Eu irei conseguir criar Tenho 39 aqui Deixa eu vir para cá Vim para cá Cadê as maçãs Estão aqui Olha tem mais 6 barras de ouro Aqui 45 Ok E aqui Tem mais Não Aqui também não É Aparentemente É só Não tenho mais Nem Uma Opa Tem mais um ingote Aqui Um ingote não Uma bebita Vim para cá Ai meu Deus Cuidado Tá beleza Vamos pegar aqui E vamos criar As nossas maçãs Temos um total de 6 Família 6 Caramba Se a gente conseguir Mais 3 barrinhas 3 barrinhas Nós iríamos fazer Mais uma maçã dourada Só que eu não tenho Mais nada aqui Para estar criando Olha só 8 É Não tenho mais nada Então beleza Tudo bem Ok Vamos levar Poção de força 2 Deixa eu ver o que mais Vamos levar também Cadê as poções Aqui tem mais Poção 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 de regeneração Ok Na verdade Poção de regeneração A gente precisa De lágrima de ghast Para estar Criando Olha só Aqui tem mais Poção de força E Eu vou vir para cá Vou estar Eu aumentei O tempo Certo Caramba Eu aumentei o tempo E para deixar ela 2 Caramba O que a gente usa Eu esqueci Calma Não é isso Será que é isto Eu juro que eu não lembro Como faz para deixar ela No nível 2 Igual está aqui Será que é A vara Não A vara não encaixa Isso também não A redstone Ela aumenta O tempo Deixa eu dar uma olhada Eu não me lembro Ossos não é Carne podre Também não é Deixa eu dar uma olhada Não lembro mais O que faz Elas ficarem No nível 2 Família Tá Beleza Ouro também não é Lápis lazuri Também não é Será que dá para criar Alguma coisa Utilizando Lápis lazuri É Eu acho que não Aparentemente não Olha só Caramba Eu esqueci O que que era Tá Beleza Então a gente vai ter que levar É Desse jeito mesmo Ok Temos apenas 4 Poção De regeneração Vou guardar Todos os meus itens Aqui Vou levar um pouquinho De madeira A maçã Vou guardar Lápis lazuri Esse aqui também E o que mais Vou levar uma picareta Caramba Vou levar essa aqui Com eficiência Essas poções Todas eu vou levar Guarda isso Guarda isso Guarda isso Edson também Vou levar todas as nossas Poções de força Iron Eu irei deixar Vou levar comida 6 maçãs douradas Eu espero que seja O suficiente Vou levar aqui Maçã normal Porque podemos encontrar Maçã No meio do caminho Eu acho que é só É o suficiente Proteção 4 Minha armadura Está completamente Pronta também Praticamente está No Um dos levels Mais alto E agora Deixa eu dar uma olhada Para cá Eu acho que vou precisar De mais comida É, não tem mais nada Ai Será que é cenoura dourada? Não lembro Não lembro Família Mas eu sei que cenoura dourada Também dá para Criar alguma coisa aqui Deixa eu ver aqui Vamos pegar aqui Vamos criar uma cenoura Uma cenoura Ai, beleza Uma cenoura dourada Vem para cá Olha a poção de força Pronto Aqui É, aparentemente Não é assim Mas se a gente colocar A poção Estranha Barulho estranho Poção estranha Sem efeito Vem para cá E joga ela ali Ok Que tipo de poção Vai ser criada aqui Eu não faço a mínima ideia Não lembro Mas vamos esperar Só para ver Começou a chover Ok Está de noite Os monstros Do Five Nights at Freddy's Estão todos aqui Todos mesmo Todos cercando a vila Deixa eu dar uma olhada Para cá Eu não sei o que acontece Mas tem hora Que eu não consigo acertar Nem batendo nos pés Beleza Deixa eu voltar para cá E vamos ver Que tipo de poção Foi criada Ah É visão noturna Ah Que vacilo Tá Não quero visão noturna Então beleza Eu acho que eu tenho tudo O que é preciso Só preciso de uma bússola Ah Vou levar Pérolas do fim também Que pode ser muito importante Ah Outra coisa Lá Pode ser Que A gente precisa criar uma ponte Então eu vou levar aqui Um pouquinho de blocos Eu acho que isso aqui Já é o suficiente Mas para garantir Eu irei levar mais Caramba Sabe o que eu estava pensando Se a gente criar Golems lá Principalmente por causa Dos Endermen Ah Tem uma coisa também Que a gente pode levar Uma cabeça de abóbora Vamos levar Isso Beleza Peguei Ah Porque não tem mais Cadê As mudas Que estavam aqui Que estranho Ok Tenho seis Abóboras aqui Eu irei levar Apenas uma Ou posso levar mais Tem mais sete Aqui Tá Não sei se é legal A gente criar golems lá Eu tenho muito metal Muito mesmo Caramba Eles iriam ajudar Matar os Não sei também Se eles iriam ajudar Mas beleza Eu vou levar pelo menos Para eles não me enxergarem Lá Ok família É hora de ir Deixa eu dar uma olhada Para cá Está tranquilo Os golems estão ali Eu não terminei de cercar A vila Mas eu vou fazer isso Em uma outra hora Ok Vem pra cá Corre É indo nessa direção Aqui ó Vamos pular pra cá Isso É indo pra cá Pula E vamos família Caramba Tem um monstrinho aqui Desvia dele Corre pra cá Ah Não Sai Caraca Sai filho da mãe Matei Galinha Não mudei a direção Não né Eu peguei a bússola Não peguei a bússola Que vacilo Tá Mas eu acho que eu consigo voltar Ai caramba Eu preciso voltar e pegar a bússola Agora que eu lembrei Se eu conseguir sair do The End Eu vou nascer em um outro lugar Então beleza Volta 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 Nossa Mano Eles estão vindo atrás de mim Olha isso Beleza Ali tem um lugarzinho Para a gente subir Onde eu coloquei um bloco Está chovendo aqui Pula Isso Ok Preciso de uma bússola Quase que eu esqueço Ainda bem que eu lembrei No meio do caminho Cadê 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 Bússola Eu vou criar uma outra Porque as nossas estavam todas zoadas Vem pra cá Faz isso Isto E Pronto Temos uma bússola Família Caracas Vem pra cá Pronto Família Eu vou ficando por aqui nesse vídeo No próximo Nós iremos invadir o The End A cidade está cercada Mas nós iremos correndo Porque temos Super velocidade Então vai ser fácil Da gente estar chegando Mesmo de noite Família Espero que vocês estejam curtindo essa série Não esquece de deixar muito like É muito importante Se você não for inscrito no canal Se inscreva Um abraço Um beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo Fui E aí E aí